Esse camafio não dá trabalho e fica assim bonitão Nozes, farinha de trigo, pitadinha de sal Começou a sentir cheiro de torradinho assim, já tá no ponto Delete condensado Fogo médio, mexendo isso aí pra não queimar, não grudar Chegamos no ponto, vamos colocar um retratário no prato Saquinho de congelar, geladeira em torno de 8 horas Pela uma colher e aqui o tamanho você quem define Eu vou apertar aqui ó, tá vendo? E faço com um tronquinho, tá vendo? Vou fazer todos aqui, modelar tudo Aqui eu tenho açúcar de confeiteiro, suco de limão e leite Aqui eu vou misturar ó O ponto é esse aqui ó, que vamos fazer isso aqui no banho-maria, tá bom? Derreteu ó, tá vendo? Esse aqui é o ponto Pego um camafio aqui ó, banho, tiro o excesso Trago pra cá, vou fazer com todos Venho aqui ó, só coloco ó Hum, olha isso dentro como ficou